Chegou o grande dia, o dia que eu vou escolher qual planner eu vou pegar pra mim da Cícero. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, a Bapela de Unicórnio tem umas coisas assim muito peculiares, muito peculiares. Bom, é que a gente já tem intimidade, né? Do nada tem um polvinho bravo aqui, tem um balde com... O que tem aqui dentro, gente? Um saco de lixo dentro, aqui tem uns catálogos, né? Um teclado velho, que deve estar tudo com defeito, a gente tem que pedir pra prefeitura recolher. A gente já tem intimidade, né? A gente já tá aqui há muito tempo, o Bárbara rindo ali de mim no fundo. Porque isso aqui a gente não pode jogar no lixo normal, isso aqui tem que pedir pra prefeitura recolher. Pra quem não sabe, material assim eletrônico não pode jogar no lixo comum, tá? Isso aqui é material de uma collab que a gente tá fazendo com a nuvem. Não sei se vocês conhecem a nuvem. Isso aqui é um spoiler do clube de assinatura. E também com a água azul. Gente, olha o caderno que a gente vai lançar em collab. Vai ter um produto de cada empresa, da nuvem, da água azul e da papelaria Unicorn. A gente fez esse caderno e também fez esse bloquinho de hábitos que vocês amam. Todas as vezes que a gente mandou um bloquinho de hábitos no nosso clube de assinatura ou coloca no site pra vender, tem que sempre fazer reposição porque vocês amam esse bloquinho. E esse aqui é o caderno também que vai no clube de janeiro. O tema do mês do clube é cores para 2024, pra gente começar um ano bem colorido. E aí a gente quis fazer essa estampa bem exclusivona. Olha só que linda a gente que fez, né? A gente tem várias coisas da nossa marca. Esse aqui é mais um. E aí a gente chega nessa parte de agendas. Bom, eu não gosto de broxura. Tem muita gente que gosta de broxura, tá? Eu não gosto. Então eu tô muito na dúvida dessas duas aqui que são de Wiredo. Uma tem tamanho A5 e a outra tem tamanho A6. Eu tô pensando na A6 porque ela é pequenininha, mas não sei. Pra quem não sabe, a gente tem um vídeo bem completo aqui, tá? No nosso canal, mostrando todos os planners por dentro. Eu acho que essa pequena aqui vai me atender. Por que eu não quero mais planner? Por que, gente? Antes eu não tinha tanto compromisso. Antigamente, até 2021, eu não era uma pessoa com muitos compromissos. Eu era uma pessoa com mais tarefas a fazer. Então um planner que eu dividia a semana inteira, o que eu acho ótimo que você vê a semana inteira assim, com espaços pequenos, super me satisfazia. Chegou um momento que não tinha mais espaço pra colocar meus compromissos e comecei a me embolar muito quanto a isso. Então eu acho que hoje eu vou preferir usar uma agenda. Esse ano foi bem assim comigo, porque eu tinha muitos compromissos e não consegui organizar direito no meu planner pra isso virar uma bagunça. Só que eu sou uma pessoa, o quê? Colorida, gente. E desse tamanhozinho aqui de agenda, só veio essa. E eu acho que veio uma verde, ó. A astral maravilhosa. Eu amo essa estampa. Também amo essa estampa da Melissa, nossa senhora. Amo muito. Só que só veio essa e uma verde, eu acho. E eu gosto de cor. Por isso que eu tô na dúvida. Entendeu? Mas eu preciso definir isso logo, porque eu tô cheia de compromisso pro ano que vem. Ó, essa e essa. Verdezinha básica ou essa aqui toda, mas eu acho que eu vou ficar com a verde. Porque eu amei esse verde também. Ai, gente, eu falei que chegou o grande dia, né? Eu comecei o vídeo como? Chegou o grande dia. Eu não consigo me decidir, porque eu acho tudo da Cicero lindo. Porque essa marrom aqui é chiquérrima também. Antes, ó, eu usava assim. Não, não é esse não, mas esse aqui também é ótimo, olha. De um lado, compromisso. De outro lado, é pra você fazer lista de tarefas. Isso aqui já me serviu no passado também, mas não era esse miolo que eu usava antes, não. O miolo era basicamente igual esse aqui, ó. Que você tinha essa visão da semana. Mas começou a ficar pequena pra mim. Eu usava... Ó, chegou esse aqui também, que é o argoladinho. E, gente, esse aqui, tamanho A6, que é o argoladinho tamanho A6, tá saindo demais. Mas eu usava esse aqui, ó. Que é o A5. Eu usava esse aqui, o A5. Porque aí podia escrever bastante e tal. Mas, igual eu expliquei, não deu mais pra mim. E aí, agora, Cicero Preciano lançou esse aqui, ó. O argoladinho tamanho A6. Que, gente, olha só. Tá esvaziando rapidíssimo, porque é muito bonito. É muito prático. Cabe na bolsa. E, além de ser um planner, também é um mini fichariozinho. E, acreditem, tem refil pautado pra essa fofurinha. E aí, eu fico pensando, gente, será que eu quero um argoladinho? Que aí o argoladinho tem... Ai, gente, eu falei que eu ia decidir, né? Aquelas. Não consigo decidir. Olha o argoladinho, como é que é, gente. Tem as abinhas aqui dos meses. E, por dentro, ó. É assim, é semanal, tá vendo? E, pra mim, o semanal já não tá mais suficiente. Vai ter que ser agenda. Por isso que eu acho que eu vou ficar com a verde mesmo. Mas eu amo essa história de ser argolado. Bom, vamos ver, né? Vou pegar a agenda mesmo. Decidi entre essas duas aqui. Agora eu vou pedir ajuda pras meninas. Papelaria também vazia hoje, porque Lara e Carolzita estão de folga. Então, bora lá. Pera aí. Aquelas informações totalmente relevantes, porque é assim que é o nosso canal aqui do YouTube, né, gente? Julinha, precisa de escolher uma agenda hoje, porque eu tô cheia de compreensão de 2024. Qual das duas? Eu já escolhi o modelo, só que o desse modelo só tem essas duas. Difícil, por quê? Por quê? Porque eu sou uma librianinha, fala. Não, não. Não? Eu gosto muito de verde. Esse verde tá lindo, tá chique, né? E esse daqui ia sem comentário. Perfeito, né? Exatamente. Mas eu escolheria este. Este. Um voto. Fui decidida, viu? Nossa, muito! E você, Bess? Eu gosto mais da verde. É? Mas a sua não vai ser astral? Não, vai ser pássaros. Ah, vai ser pássaro? Você mudou? Eu tô colorida. Gente! Esse ano, de 2024. É, porque olha que agenda dela, qual que foi esse ano. Azul. Azul. Ah, é? Vou personalizar a minha. Sim! Vamos lançar essa promoção de novo depois. Então, você acha que eu fico com a? Astral. Verde. Então, a verde, a Julinha empatou. Empatou. Gisela. Eu sou super decidida. Verde. Verde. A minha vai ser na versão A6, argolada. Verde também. É. Menina, eu amo aquele argolado. Eu já falei com o pessoal aqui do YouTube. Não, é perfeita. Só que, pra mim, eu preciso de diária esse ano. Ah, boa. Porque esse ano de 2023 me fez falta ser diária. Mas eu sou a defensora do A5, do argolado. Julai. Diga. Eu tenho que escolher uma agenda. Verde? Temos uma campeã. Ai, eu amo essa. Ai, é perfeita essa cor, né? Eu quero uma dessa também. É? Uhum. Essa aqui é maravilhosa, né? Porém... Esse é bem lindo também. É. Mas eu sou básica. Você é básica? Uhum. Então, está decidido. Temos uma vencedora. Tá aqui. Fala. Hum. Fala. Eu queria uma dessa, só que grande, igual aquela que é a Barbie. Tem, tem. Só que eu acho que só tem café. Essa tem café. Mas esse verde é tão bonito. Esse verde é maravilhoso. Esse aqui, o A6 verde, eu acho que foi o mais vendido do A6. Um dos top 3 mais vendidos foi o A6 verde. Temos uma vencedora, então essa é a minha agenda de 2024. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo totalmente aleatório, como a maioria dos nossos vídeos aqui do YouTube são. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.